Quantas vezes você chorou? Quantas vezes a escondida no canto você orou? Quantas vezes a guerra pegou na tua mão Eu disse pra você que você não ia vencer Se for olhar a tua trajetória de vida Se for olhar a tua história e abrir o caderno da tua vida Você vai ver sua lágrima, vai ver sua guerra, vai ver sua dor Mas hoje, filha minha Filho meu Eu venho provar que eu te amo Eu venho mostrar que tua história Não é sua história, é a minha história Aonde o adversário falou que ia te matar Aonde o adversário falou que ia acabar com a tua vida Mas sua adversária não entende que você não tem a força humana As maiores faculdades não entendem A sabedoria do céu que tá dentro de você Porque quando você vai pra uma guerra A tua espada você levanta A tua boca você abre para a glória Não importa o castilhão, a tua boca tá cacheando na glória E por que você acha que eu não vou te ajudar? E por que você acha que eu não vou resolver a tua causa? Sete vezes você caiu, mas sete vezes eu te levantei Eu vi justiça na tua causa O teu desejo é só ver o céu O teu desejo é entrar no céu Se Jesus Cristo venceu, você também vai vencer Eu tô vendo a tua lágrima Eu tô vendo o teu choro Eu tô vendo a tua solidão Não é quando pensaram que ia acabar com você A minha mão eu enviei e o meu anjo eu coloquei Pra te segurar, pra não cair E o anjo pra guerrear com você Então dá glória a Deus que eu vou fazer um milagre na tua vida Eu tô vendo, pra entrar dentro das labaredas da justiça Pra pegar aquilo que o diabo arrancou Pra pegar aquilo que o diabo levou Um canto espiritual que já não canta mais Uma guerra espiritual que já não canta mais Uma guerra material que parece que não vai acabar Mas eu já ouvi te falar Filha minha, filho meu Eu sou tua solução Eu sou Aquele que o homem não pode jogar Mas pode sentir Eu sou aquele que o homem não pode pegar Mas pode pedir Eu sou aquele que manda no vento Aquele que manda na tempestade Ei Pedro, vem pra fora do barco Sou eu que falo contigo Eu te amo, o inferno não te pega O inferno não te mata O pecado não vai te matar A guerra te pegou O deserto te pegou Só que no deserto Meu filho amado Jesus Cristo Nazareno Foi tentado e ele venceu Você também vai vencer Eu sou pelo melhor